Música Um usuário de droga preso com uma arma branca. Isso aconteceu no bairro Cidade Nova. Ele afirmou que usava a arma porque recebia ameaça de traficantes. O repórter Joatã de Souza tem as informações. Põe na tela. Rogério Wenceslau mais uma vez nesta Polícia Judiciária Civil. E nas imagens do nosso repórter Cílio Abatográfico você vê o Leandro que acabou sendo preso agora à noite pela polícia porque ele estava comandado de prisão. Agora o que chama a atenção é que este rapaz também estava de posse de uma arma branca e acabou sendo preso e daqui a pouco provavelmente vai ser ouvido pelo delegado plantomista que vai tomar as providências que o caso requer. Leandro, por que você estava com este mandato de prisão? Não, porque acho que eu faltei alguma audiência lá no GICRI, né? Até porque eu moro na rua, entendeu? Você é morador de rua? Sou morador de rua. Por que você foi preso na época? Foi viciado. Foi vício mesmo. Um crime então de menor perigo, né? Você não cometeu roubo nem furto? Não, não. Só mesmo fui preso de rotina também e estou aqui, né? Agora o que chama a atenção também aqui, meu jovem, é que você estava de posse de uma faca. É o que complica aqui para a polícia judiciária civil. Até porque aquela faca ali é o que os traficantes da Cidade Nova querem matar os viciados. Além de a gente sustentar os traficantes da Cidade Nova... É para os traficantes do bairro Cidade Nova querem matar os viciados. Viciados. E os noiados que sustentam eles lá, aí eles querem matar lá. Mas por que? Vocês compram a droga, não pagam? Lá tem muito traficante na Cidade Nova? É porque lá eles ficam, tem uns que não deixam a estrela do noiado brilhar não, eles lá. E a estrela de noiado brilha? Tem estrela que brilha? Tem. Como que é esse brilho? O brilho da estrela do noiado, ele sai das drogas. Mais um excelente trabalho agora por parte da Polícia Judiciária Civil, que vai ouvir este elemento e tomar as providências. Joatã de Souza aconteceu, virou notícia para os estúdios Gazeta Alerta. E se você não quer ser mal visto pela sociedade, pela Polícia Judiciária Civil, não dê motivos para que o fato aconteça, pois caiu nas garras da polícia, virou notícia. É, mas ele falou bonito, né? Para a estrela brilhar, tem que sair do vício, tem que levar uma vida digna, tem que sair da lama, tem que sair dessa situação. A gente também não pode condenar, né? Porque o vício é uma doença, é uma dependência química. Então precisa de ajuda, precisa de ajuda. E tem muito ali na Cidade Nova, hein? Tem muito dependente químico e tem muita boca de fumo para sustentar esse povo todo. Aí, você viu aí a confusão, né? Comprou, não pagou, estava sendo ameaçado de morte. E aí, você viu? E aí, você viu?